Vai, Corinthians! Olá, eu sou a Naira. Eu sou o Alex. Nós somos o casal da Bolsa. Este canal é para você que quer investir, economizar e não sabe nem por onde começar. Vamos dar dicas de como buscar os melhores investimentos, tanto no mundo cripto como no mercado tradicional. E hoje, mais uma vez, uma novidade, uma notícia boa sobre a Atilis. Então, fiquem atentos, curta, comente, compartilhe e principalmente o quê? Se inscreva, Alex! Se inscreva! Eu estava pensando no Corinthians ainda. Está vendo? Já estou fazendo o Alex pensar no Corinthians. Você também, né? Deslike aí, certeza. Daqui um dia o Corinthians vai lançar o token. Nossa senhora, vou ligar lá para o presidente do Corinthians e falar assim, ô, lança o token do Corinthians. Vamos fazer essa Atilis decolar mais ainda, imagina? Aí que ela vai fundar mais. Credo. Pessoal, tem um clube do Brasil que agora fechou a parceria com a Sócio.com e lançou o seu token. E esse clube, nós vamos contar para vocês os detalhes. Mas antes, o Alex já vai contar como ele entrou no mundo digital. Foi um dos primeiros a entrar nesse mundo digital fazendo o quê, Alex? É, esse time gosta muito de inovação e ele entrou através dos NFT. Primeiramente, ele participou de um jogo onde se usa NFT. Depois, ele fez o leilão de uma arte deles, né? Lucrando com esse NFT. E agora também ele vai, na verdade, não agora, né? Ele vai leiloar a obras digitais, camisas históricas, através da rede da Binance. É, tudo são NFTs do time. Isso. Então, ele já estava nesse mundo digital. E agora, eles fecharam realmente a parceria de fazer o token. Esse clube é o Atlético? Mineiro, o Galo. Isso. Tanto que o token parece que vai ter um nome relacionado, né? Vai ser Galo, recebeu esse nome. É bom que a gente já, quem conhece o time, lembra do animal de estimação, né? Já sabe que é o Galo. Exato. Então, pessoal, quem já vê nossos vídeos, já sabe que a Tiles... Ela é uma plataforma de engajamento de fãs, né? Que é aquelas famosas carteirinhas de sócios torcedores. Só que de uma forma digital. Você vai poder interagir com o seu time, comprando os tokens e participando de entradas VIP, sorteios. Às vezes, o clube, assim, o esporte vai decidir alguma coisa e os torcedores vão poder votar. Quem tem o token tem o direito de votar, né? Dentro da plataforma. Nós já fizemos vídeo por aqui falando que ia ter um escritório no Brasil e agora já tem um escritório. Fechou, já tem um escritório mesmo no Brasil. Já está decidido, já está lá o escritório bonitinho. E fechou a parceria com o primeiro clube brasileiro, que é o Atlético Mineiro. E agora, gente, abriu a porta, vai vir uma carrada, né? Agora pode ser que venha muitos outros times juntos. É, porque o time vai começar a mostrar o que está ganhando, os lucros que estão obtendo. Para os clubes brasileiros, eles vão ver que aquilo realmente compensa. Vai querer entrar também, né? Ninguém quer ficar para trás, sabendo que o mundo está se digitalizando. Tudo ficando na área da informática, né? Ficar para trás, perdendo tempo. É, e na verdade, a plataforma sócio.com, ela, quando fecha as parcerias, os times também ganham. Então, nesse momento agora de pandemia, é de grande ajuda, porque valores que eles separam para o time, né? Acabam entrando no caixa. Então, nesse momento de pandemia, ajuda muito o time. Pessoal, a outra notícia que a gente tem que falar é sobre a Argentina. Mas antes... Vamos curtir o vídeo, compartilhar e se inscrever no canal. Isso mesmo, comente aí se você tem, se você acredita nesse token, se você acredita nesse projeto, porque é um projeto... Eu e o Alex acreditamos muito nesse projeto. E agora, saiu o token da Argentina, teve um lançamento. Pessoal, bugou a plataforma. É, realmente, no dia do lançamento, foi programado para o meio-dia desse dia, né? Então, o que aconteceu? Na hora, a plataforma chegou até a cair. Até o CEO da Atilis, ele falou que até nos próximos tokens, ele já vai tentar melhorar o sistema para não acontecer novamente. Mas, na hora, realmente, travou tudo. Pessoal, e nessa entrada, a gente pensa, ah, bugou tanta gente, tanto argentino. Não, não é só a Argentina que está entrando nesse momento, não. São muitos adeptos que acreditam muito no projeto, compraram o token. Por quê? Compram o token, aí vai vir um evento que vai jogar a Argentina. Lembra que a gente já fez um vídeo falando, quando o time está no campeonato, está acontecendo isso, você tem que estar de olho no seu token para ver se ele teve um aumento muito grande. Se você é daquele que, quando é aumento, você quer vender, quando cai, você quer comprar novamente, tem que ficar de olho. Quem comprou esses tokens da Argentina vai começar a Copa América e, durante esse evento, sempre que a Argentina jogar, tem a chance do token subir, né, Alex? É, na verdade, assim, eu, particularmente, eu fiz isso, só que com o token CHZ. Quando eu soube que ia ter, realmente, a venda da Argentina, o que eu fiz? Ia ser só pela Sócio.com, ou seja, não ia vender nas plataformas esse token da Argentina. Ou seja, eu já previ ali uma valorização do token, então eu já adquiri um pouquinho ali e, na que valorizou, inclusive, valorizou mais de 50% no dia desse lançamento, só que eu vendi bem antes, né, porque, assim, a gente nunca sabe o topo, então é melhor a gente garantir um lucro ali, que é lucro bom e lucro no bolso, né? É, do que perder, né? É. Então, tem muitos especuladores que compram o token da Argentina, por exemplo, esperando que ela chegue na final. E se o caso chegar, esse token geralmente vai valorizar e as pessoas vendem. Mas você tem que ficar atento, porque pode ser que a Argentina também não chegue na final. Então, se você é desse tipo que, ai, quando for aumentar muito, eu vou vender. Lembre-se, o que o Alex falou é muito importante. A gente nunca vai pegar no topo máximo e nunca vai vender no valor mínimo. Comprar, né? Comprar no valor mínimo. Não acontece isso. Então, você sempre vai ficar ali num pouco, faltou um pouquinho, faltou um pouquinho. Então, você tem que ver, fazer a estratégia. Eu tenho 100, vou vender 25, subiu mais um pouco, vendo 25, subiu mais um pouco, vendo 25. Entendeu? Não espere chegar no máximo, porque a hora que chegar no máximo, pode ser que já despenca, não dá termo de você fazer seu lucro, né? Eu também, fez mesmo. Realizar o lucro. Pessoal, outra coisa que eu quero ler pra vocês, é a frase do Leandro Figueiredo, é diretor de negócios do clube do Atlético Mineiro. Ele falou o seguinte, sempre buscamos formas de nos aproximar dos nossos torcedores e temos certeza de que os fã tokens irão fazer uma grande revolução em nosso relacionamento com eles. Por quê, pessoal? Vai aproximar mais o torcedor do clube através de quê? Você tendo um fã token, quem você vai poder participar de votações, escolher alguma coisa da camisa, entrar em sorteios exclusivos. Então, tem que ficar atento quem é fã, quem torce por esse time ou quem é fã também de ganhar dinheiro, né? É, lembrando que não é recomendação de compra, né? A gente orienta sempre pesado em sua carteira. Inclusive, a gente tem um vídeo anterior aqui da Estratégia Barbel, que a gente até explica um pouco, eu vou falar um pouco resumidamente, que é onde você tenta colocar 80% em ativos realmente consolidados e 20% você coloca em ativos de risco. Por quê? Porque se esses 20%, eles podem virar pó ou ter uma explosão muito alta de valor até ultrapassando a parte consolidada. Então, nesse vídeo, a gente conta muito sobre isso. Então, você tem que pesar na sua carteira, porque, querendo ou não, por mais que o projeto seja bom da CHZ, da Tiles, pode ser que gere outros concorrentes. Como ele é um token utilitário, com muita facilidade pode surgir outros tokens parecidos. Então, você tem que sempre pesar, às vezes, colocar ela ali no ativo de risco. Então, a ideia é sempre diversificar. E, pessoal, outra coisa. A gente tem um grupo de Telegram, né, Alex? Tem. Qualquer dúvida, entra no grupo, participa do grupo, que a gente sempre tem uma novidade, a gente lança lá, porque, às vezes, tem uma novidade, não tem tempo de nós fazermos vídeos, porque nossa semana é muito corrida. Então, o Alex lança a notícia no Telegram, ok? Então, por hoje é só. Vai, Tiles! Ou... Vai, Corinthians! Beijo! Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho